Olá moçada, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. E aí, estão preparados para a aula de hoje? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biotecnologia, uma ciência que é considerada uma das mais antigas da biologia. Porque se a gente pegar o conceito de biotecnologia, que fala que biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados, ou seja, pega qualquer partezinha do ser vivo, desde uma molécula, proteína, DNA, RNA, célula, tecido, órgão ou o próprio organismo como um todo, para que a gente consiga fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então a gente vai produzir algo utilizando os seres vivos que seja interessante para a gente, que seja interessante, seja para a área da saúde, para a área alimentícia, para a área do ambiente, que seja útil. Então nesse ponto a gente percebe que a biotecnologia, por mais que pareça uma palavra nossa, que super moderno, quando eu falo em biotecnologia eu já logo lembro de transgênico, eu lembro de clonagem, da dolinha, né? Eu lembro de teste de paternidade, lembro dessas coisas que são mais modernas. Mas na real, quando a gente pensa no conceito da biotecnologia, essa utilização dos seres vivos para produzir um bem que seja útil para a gente, isso aí vai remontar desde lá quando Adão era menino. Nem tanto, mas lá desde o Egito Antigo a gente já tem relatos deles utilizando a fermentação, um processo biológico que vai utilizar ser vivo para produzir um item útil, como por exemplo o vinho, como por exemplo o pão, como por exemplo o queijo. Ser vivo para produzir algo, biotecnologia. Mas não só isso, nós temos a biotecnologia quando a gente fala na domesticação, no melhoramento genético, seja ele animal, seja ele vegetal, e nós temos sim aquilo que vocês pensaram no início, aquela biotecnologia mais moderna, é isso aí moçada. E quando a gente fala dessa biotecnologia moderna, nós temos que lembrar da engenharia genética, que é uma área bem top de linha, bem bacana, que ela é capaz de manipular o material genético, gente, é isso mesmo. E não só manipular, não só mexer ali esse material genético, como também eu consigo transferir esse material genético de um indivíduo para o outro. E uma das técnicas dessa engenharia genética seria justamente a formação de um DNA recombinante, uma molécula, um material genético que foi alterado de tal forma que eu não consigo encontrar na natureza. Como por exemplo, olha aí, olha aí. É, gente, it's alive! É, Dr. Frankenstein fazendo seu famoso monstro, onde ele pegou várias partes de cadáveres diferentes, juntou tudão e originou o Frankenstein. É bem uma maneira, uma analogia para a gente falar que é como se fosse uma engenharia genética. Ele juntou pedaços diferentes para formar um indivíduo que originalmente não seria encontrado na natureza, como a gente vai falar aqui da engenharia genética, como a gente vai falar aqui da tecnologia do DNA recombinante. Juntei pedacinhos lá, juntei DNAzinhos diferentes, formei um DNA recombinante, molécula essa que nós não vamos encontrar naturalmente na natureza. Mas, Prô, como é que eu consigo fazer esse trem de DNA recombinante? E olha, gente, eu falo, a própria palavra já está falando o que significa. Nós vamos combinar DNAs diferentes para originar um organismo geneticamente modificado. É, eu posso criar ali, se de repente o gene que eu estou colocando nesse meu DNA recombinante é um gene de uma espécie diferente, eu estou criando um transgênico. Imagina eu conseguir juntar um gene de banana com um gene de pimentão e formar uma pimentana em que eu consigo utilizar tudo desde a casca até dentro, sobremesa e a comida em si, ou fazer um macaxi em que eu consigo pegar ali, em vez de ter aquela casca espinhuda do abacaxi que eu não vou utilizar, eu não vou comer, consigo colocar uma casca ali, um pedacinho de maçã e por dentro um abacaxi. Gente, que tudo, né? Seria maravilhoso se isso aí já existisse. E se a gente pensar, e a gente vai falar aqui de forma bem simplona, porque na prática é bem mais complexo, mas a fim de ensino médio está valendo a forma simplona mesmo. Como é que eu consigo fazer esse DNA recombinante? E, gente, é praticamente uma receita de bolo. A gente vai colocando ali os ingredientes até que a gente consegue fazer o bolinho, que, no nosso caso, vai ser, olha lá, o DNA recombinante. Então, o que eu preciso? Papel e caneta, anotem aí os ingredientes. Vou precisar, logicamente, do gene de interesse, que é aquele que apresenta a característica que eu quero que seja ali amplificada, que eu quero que seja ali clonada, que eu quero utilizar para o meu determinado objetivo. Esse gene de interesse eu posso também chamar de DNA exógeno, eu posso chamar também de DNA doador, já que é aquele que vai estar doando a característica que eu quero. Preciso de um vetor, que seria uma molécula de DNA que a gente consegue facilmente manipular, que vai estar carregando esses genes de interesse. Posso chamar esse vetor também de DNA acessório, DNA hospedeiro, sendo que esse vetor, ele pode ser um plasmídio, que como vocês já viram lá no segundo ano, seria aquele DNA extracromossômico, que algumas bactérias têm. Não é essencial para a vida da bactéria, mas as bactérias que têm esse plasmídio, elas apresentam genes adicionais, que são muito bacanas, que as tornam um troféu joinha, é muito show para elas. Por que, galera? Esse plasmídio, ele pode ter, por exemplo, um fator de resistência antibiótica, olha aqui tudo, deixa ela mega forte, o supra-sumo do forte. E guardem aí na caixola de vocês, no HD, de vocês. Que é interessante a gente utilizar o plasmídio, que apresenta o fator de resistência antibióticos. E vocês logo, logo vão descobrir o porquê. Precisamos, além do gene de interesse, do vetor, que pode ser um plasmídio, ou então um bacteriófago, que é aquele vírus mais lindo, mais fofo do mundo, que parece um robozinho, que é um vírus de DNA, então se é DNA eu posso manipular, e é facilmente manipulável esse DNA. Eu tenho também enzimas que vão ser necessárias para formar esse meu DNA recombinante. Entre essas enzimas, nós vamos ter que ter uma chamada de DNA ligase, porque vai fazer ali uma colinha, uma ligação, e eu preciso de uma enzima que é chamada de enzima de restrição, que é muito importante. Gente, essa enzima de restrição é o que há. Porque, pensa comigo, eu preciso de um gene de interesse, que tem a característica que eu quero. Só que, esse gene, ele está lá no meio da molécula de DNA. Então, eu tenho que isolar, eu tenho que tirar esse gene dessa molécula de DNA. Para isso, eu preciso cortar, eu preciso fazer um pique lá, e tirar esse gene de interesse da molécula do DNA, como um todo. Esse gene de interesse, eu preciso inserir no meu vetor. No exemplo que a gente vai estar falando aqui, primeiro a prova vai falar do vetor sendo um plasmídio, e depois a gente vai ver como seria utilizando o vetor bacteriófago. Mas, olha só, ele está aqui, fechadinho. Ele é uma molécula de DNA circular, e eu tenho que colocar aqui dentro. Então, eu preciso, ó, cortar também. Gente, onde que eu vou arranjar a tesoura, gente? E eu preciso dessa tesoura, e eu tenho essa tesoura. Nós temos, sim, essas tesourinhas moleculares, que a gente vai chamar de enzima de restrição. Essas enzimas, elas foram naturalmente encontradas em bactérias. Então, eles perceberam, geneticistas, que algumas bactérias, por mais que viesse lá o bacteriófago, e fosse, parasitasse essa bactéria, ela permanecia lá de boas. Ela não sofria um ciclo lítico. Eles descobriram que essas bactérias, elas apresentavam em seu interior, endonucleases que cortavam, que clivavam o DNA do vírus, em muitos pedacinhos, deixando-o inativo. E eles falam assim, puxa vida, será que eu não consigo utilizar essa tesourinha da bactéria lá na nossa engenharia genética? Consigo! Porque, galera, o pulo do gato é que essas enzimas de restrição, elas fazem cortes do DNA em pontos específicos, em locais específicos. Não é de forma aleatória. Então, essas enzimas, elas circundam o DNA e elas procuram uma sequência chamada de sequência palindrômica. É aquela sequência em que eu consigo ler da esquerda para a direita uma coisa e quando eu vou ler da direita para a esquerda é a mesma coisa. É lá do português, é o palíndromo. Quando eu coloco lá ovo, tanto faz. Eu ler da esquerda para a direita vai ser ovo, direita para a esquerda vai ser ovo. Então, isso é um palíndromo. Pegando como exemplo essa enzima de restrição chamada ECO-R1 e que na verdade foi a primeira enzima que foi purificada para ser utilizada na engenharia genética, ela vai passando lá para o DNA, passando, percorrendo, percorrendo, percorrendo até que ela encontra essa sequência palindrômica. Só vamos testar para ver se realmente é. Vamos lá. Lendo. Aqui à esquerda, G. Aqui na direita, G. Aí seguindo lá em cima, A. Aqui também. Depois, A. Embaixo também. T. Embaixo também. T e C. O que eu li da esquerda para a direita é a mesma coisa do que eu li da direita para a esquerda. Sequência palindrômica. Bom, moçada, então, quando ele se encontra, essa enzima encontra essa sequência palindrômica, ela vai fazer um corte especificamente entre uma guanina e uma adenina. entre a guanina e a adenina. Esse corte é o corte naquela ligação fósforo-diéster. Puxa vida, eu não estou lembrando o que é essa ligação fósforo-diéster. O que é? Calma, gente. Vamos, então, lembrar. Então, aqui a gente tem o DNAzinho, essa dupla fita. E se a gente perceber, o DNA, ele é uma molécula gigantona, é uma macromolécula formada por milhares de tijolinhos chamados de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, ele vai ter fosfato, apentose e a base nitrogenada, que vai ser uma das quatro. Ou vai ser uma guanina, ou vai ser uma adenina, ou vai ser uma timina, ou vai ser uma citosina. Tá ok? Essa partezinha de dentro aqui do DNAzinho, que é o degrau dele, parece um degrauzinho, não é a coisa mais fofa. Aqui, nós vamos ter as bases nitrogenadas. Então, se aqui o amarelinho, por exemplo, é uma adenina, o vermelhinho é uma timina, já que tem que ter essa complementaridade de bases. E elas são unidas por ligações pontes de hidrogênio. Isso faz com que essa fita, ela esteja unida a essa fita. Mas essa fita, que parece o corrimãozinho da escada, ela vai ser formada quando eu ligo o fosfato de um nucleotídeo com a pentose do outro nucleotídeo. Então, essa ligação que acontece entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro é que é a ligação fosfodiéster. E essa enzima de restrição, ela vai ser a responsável por cortar justamente essa ligação fosfodiéster. então aqui, pegando lá o nosso exemplo ainda da enzima ECO-R1, foi, passou por todo o DNAzinho até que encontrou a sequência palindrômica. Foi lá, cortou entre a guanina e a adenina e do outro lado cortou entre a guanina e a adenina. Quando isso acontece, por mais que a ponte de hidrogênio é uma ligação forte, cortei aquela ligação fosfodiéster lá do corrimãozinho, acaba que a fita ela se separa, não tem jeito. E aí percebam que aqui nós vamos ter essas bases introgenadas que estão sozinhas. Essas bases introgenadas que estão sozinhas na fita e elas não vão querer ficar sozinhas, elas querem as suas companheirinhas. Aqui é como se fosse uma fita adesiva. E aí se eu pego a enzima de restrição X, cortei ao lado do meu gene de interesse, consegui tirar. Se eu pego essa mesma enzima X e corto o vetor, eu vou ter a formação dessas fitas adesivas. E aí eu consigo grudar a fita do gene de interesse com a fita do vetor, fazendo com que haja a ligação do meu DNA recombinante, conseguindo juntar então os meus DNAzinhos diferentes. Então olha aqui no nosso exemplo. Esse aqui ele era azulzinho, veio a enzima, deu aquele piquezinho, separou as fitas. E olha quem veio ligar. Não era um azulzinho, veio ligar esse daqui que era rosinha. Por quê? Porque eu cortei essa fita rosinha com a mesma enzima de restrição. Juntei, tá legal, tá unido, mas se vocês perceberem, aqui ainda tem um espacinho. Aqui, entre a guanina e a adenina, ainda tem um espacinho. O que eu preciso agora? Eu preciso é de uma colinha ali, uma colinha esperta. Portanto, vem lá a outra enzima, que é a nossa colinha, que é a DNA ligase, e vai fazer justamente essa ligação fosfodiéster entre esses nucleotídeos. A ligação fosfodiéster entre esses nucleotídeos. E aí, fechou! Aí eu vou ter tudo DNA recombinante, belezinha, bem formadinho, show de bola! Então, moçada, agora só título de curiosidade mesmo. Eu tenho ali purificado muitas enzimas de restrição, mas muitas mesmo. E dependendo qual é a enzima, ela vai fazer um corte em local diferente. Sempre ela vai procurar aquela sequência palindrômica, sempre. E o corte ele é específico. Então, por exemplo, essa alu-1, ela sempre vai procurar essa sequência palindrômica e ela vai cortar entre essa guanina e a citosina, entre essa guanina e essa citosina. Só que o corte aqui, ele vai ser diferente do que aquele que a gente viu com a eco-R1. Aqui, nós vamos ter a formação de extremidades cegas, ou o que a gente chama de um corte abrupto. Aqui, é parecido com a da eco-R1. nós vamos cortar aqui, vamos cortar aqui, é um corte que ele é assimétrico, não é aqui simétrico, vou ter duas partes simétricas. E aí, quando separa, eu vou ter aquelas extremidades que são chamadas de extremidades coesivas, que é aquela fita que eu consigo grudar uma na outra. Beleza? Joinha? Então, moçada, agora que a gente conseguiu finalmente ter o nosso DNA recombinante, eu tenho aqui uma única cópia do gene de interesse. É muito pouco, eu preciso mais. Então, eu preciso que esse DNA seja multiplicado muitas e muitas vezes, e que ele seja exatamente igual, que ele seja idêntico. Portanto, terminei de fazer o meu DNA recombinante, eu preciso agora clonar esse DNA. Então, bora lá para a clonagem do DNA. Então, essa clonagem, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso pegar esse DNA recombinante que a gente construiu com uma micropipeta, uma microagulha, a gente vai inserir diretamente na célula bacteriana, e aí, quando se encontra aqui nessa célula bacteriana, ela vai se multiplicar, ela vai se reproduzir. E cada vez que ela vai se reproduzir, acaba passando esse gene para os descendentes, assim como passaria os demais genes que ela apresenta. Então, é uma forma que a gente tem de clonar esse gene de interesse. Mas, gente, eu pegar DNA recombinante por DNA recombinante e colocar lá na célula da bactéria, ai, meu Deus do céu, ia demorar, né? Eles perceberam que tem um jeito que é mais fácil, inclusive, que é mais prático. Porque se a gente lembrar um pouquinho da forma como a bactéria, ela consegue ter a sua recombinação gênica, existe um processo chamado de transformação. Estão lembrados? Nessa transformação, a bactéria, ela consegue coletar do ambiente um DNA que se encontra solto. Esse DNA que estava lá no ambiente que entrou nessa bactéria vai se incorporar no genoma dela, transformando essa bactéria, fazendo com que ela seja diferente da original, criando ali variabilidade genética. Pensando nisso, eles resolveram testar. Vamos ver o que que dá. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram um meio de cultura que estava lá repleto de bactérias, eles pegaram o DNA recombinante, então lembrando que a gente está falando ainda do exemplo em que a gente está utilizando o vetor plasmídeo, e aí vem o pulo do gato, porque esse plasmídeo, além do gene de interesse, ele vai ter o fator de resistência ao antibiótico. Coloquei tudo aqui no meio de cultura, dou um chazão, um choque térmico ali, para eu aumentar a permeabilidade do envoltório da bactéria, e aí, esses plasmídeos, com o gene de interesse, com o gene de fator de resistência ao antibiótico, eles vão entrar nessas bactérias. Só que, por mais que eu tenha dado o choque térmico, por mais que esses DNA recombinantes estejam próximos das bactérias, nem todas essas bactérias, elas vão acabar adquirindo esse DNA recombinante. Então, aqui a gente verifica que essa daqui não tem, não tem, não tem, não tem, opa, essa daqui tem. Aí, depois, eu vou colocar essas bactérias que estavam aqui, né, num meio de cultura, numa placa de Petri, e eu coloco antibiótico. E aí, sacaram, né, gente? Tem antibiótico? Aquelas que foram enjoadas, que não quiseram o plasmídeo, né, não quero, hum, terninho de madeira para elas, vão todas para o além, porque o antibiótico vai matar essas bactérias e vai permanecer aqui no meio apenas aquelas bactérias que apresentam DNA recombinante. Por quê? Porque eles tiveram lá a grande sacada de colocar um plasmídeo, um vetor que tivesse, além do gene de interesse, o fator de resistência ao antibiótico. Então agora só cresce as bactérias que apresentam DNA recombinante. A gente tira essa colônia, coloca novamente aqui no meio de cultura para que elas possam se replicar. Replicando, aumenta lá a quantidade do gene de interesse, eu tenho lá a clonagem do DNA, só que se ficar só no DNA, não me interessa, o que eu preciso é do produto, da expressão gênica desse DNA. É isso mesmo. Então o que interessa é que esse DNAzinho ele seja transcrito num RNA mensageiro e que esse RNA mensageiro que está trazendo lá a mensagem do gene de interesse, ele seja traduzido numa proteína. Então a característica de interesse num organismo geneticamente modificado, ela só vai aparecer a partir da tradução do RNA mensageiro. Beleza? Joinha? Bom, isso tudo, tudão que a gente falou foi utilizando o plasmídio como vetor. Mas como a Prou falou, também a gente vai ter outros tipos de vetores, como por exemplo o bacteriófago. Para a gente, ensino médio, basta a gente saber do bacteriófago e do plasmídio, mas existem vários outros vetores, como por exemplo o cosmídio, o baque, e assim por diante. Para a gente, está show de bola, lembrar do plasmídio e do bacteriófago. Então bora lá. Nós temos aqui um DNA e esse DNA não tem um único gene de interesse, ele tem vários, ele tem três genes de interesse. Olha lá, um vermelhinho, um amarelinho, um verginho. E se a gente olhar, olha só, olha que fofo! são aquelas enzimas que estão cortando e formando aquelas extremidades coesivas, aquela fitinha que a gente gruda o gene de interesse no DNAzinho lá do vetor. Então lembrando que para que a gente consiga isolar esse DNA de interesse, esse gene de interesse e consiga inserir no vetor, eu vou ter que utilizar a nossa tesourinha molecular, eu vou ter que utilizar a enzima de restrição, sendo que eu utilizo a mesma enzima de restrição para o gene e a mesma enzima de restrição lá para o vetor. Então eu vou utilizar uma enzima de restrição fictícia 1 para esse gene vermelhinho, para eu inserir aqui no DNA do bacteriófago, utilizo a mesma enzima de restrição 1. Legal! Aqui, eu vou utilizar a enzima de restrição 2 para isolar esse DNAzinho, esse gene aqui amarelinho, utilizo a mesma enzima 2 para que eu consiga abrir esse DNA do bacteriófago, tiro aquela parte do meio e insiro o gene de interesse. Vou utilizar uma enzima de restrição 3 para isolar esse gene verdinho, pego essa enzima 3, corto lá o DNAzinho do bacteriófago, tiro aquela partezinha central e insiro o gene de interesse. Então, percebam, moçada, que em todos esses DNAzinhos do bacteriófago, nós vamos ter o gene de interesse sendo inserido aqui no meio do genoma viral. Isso porque eles perceberam que o DNA do bacteriófago, ele tem os genes que são essenciais para que ele consiga entrar e replicar lá nas extremidades e a parte central são genes que para a gente na engenharia genética não vai nos interessar. Tá ok? Então, eu coloquei, tá bonitinho, coloquei lá no meio, ele formou, montou, porque tinha lá as proteínas, o capicídio, tá um bacteriófago show de bola, prontinho lá para poder parasitar. E aqui a gente coloca a bactéria porque bacteriófago hum, bactéria, hum, bacteriófago ele vai parasitar a bactéria. E esse é o intuito, moçada, porque eu quero que esse gene aqui, ele seja multiplicado, eu não quero um único gene. Então, quando eu coloco nesse bacteriófago, ele vai, procura a bactéria, uh, uh, cadê você, cadê você, até que ele visualiza, é tu mesmo. Vai se achegando, vai se achegando, vai se achegando, a dissorção. E aí, ele abaixa e penetração, vai penetrar o ácido nucleico. Esse ácido nucleico, ele vai se ligar aqui ao genoma da bactéria e aí, cada vez que ela vai se replicar, que ela vai se reproduzir, acaba multiplicando, acaba amplificando ali, aumentando a quantidade dos genes de interesse. Então, ali também, utilizando um ser vivo para fazer a clonagem do DNA. Isso tudo, gente, para que a gente vai fazer um organismo geneticamente modificado? Para que eu vou fazer esse monte de cloninhos de DNA, esses cloninhos de genes de interesse? Galera, a gente consegue fazer muitas coisas com esses DNAzinhos. E um exemplo, assim, que é o clássico da engenharia genética, que é o pioneiro, é justamente a utilização do DNA recombinante para produzir, olha aí, olha aí, a insulina. É isso aí, moçada. Até meados de 1920, as pessoas que tinham diabetes tipo 1, que é aquela herdada, aquela insulina independente, a gente sabe, hoje, elas sofriam muito, porque não tinha ali a insulina purificada que elas pudessem utilizar para abaixar o nível glicêmico delas, para controlar a glicemia, para controlar o nível de glicose no sangue. Então, elas tinham que fazer uma dieta alimentar muito rígida, era uma restrição alimentar muito grande, e eles tinham uma expectativa de vida pequena, bem menor do que os diabéticos que a gente tem hoje em dia. Mas aí, começaram a pesquisar, e em meados de 1920, eles fizeram a purificação da primeira insulina, só que era uma insulina de cachorro, e era muito diferente da insulina humana, o que causava muita alergia nas pessoas. Aí, passou um pouco mais do tempo, eles percebem, hum, olha só, quem sabe, a vaquinha, quem sabe, o porquinho não tem uma insulina que pareça mais com a humana? E não é que tem, moçada? Se a gente for comparar, a vaca, os bovinos, eles apresentam uma similaridade muito grande, apenas três aminoácidos de diferença da insulina do bovino com a do humano. Apenas um único aminoácido de diferença da insulina do porquicho com o dos humanos. É muito similar. Mas, gente, mesmo assim, ainda, as pessoas apresentavam alergia, porque não era exatamente igual, não era uma insulina humana. Além do mais, coitadinho deles, para que a gente conseguisse purificar uma quantidade pequena, cerca de 230 ml de insulina, nós precisávamos de cerca de oito toneladas de pâncreas dos bois e dos porcos. Então, gente, chegava perto do boi e do porco, eles, olha, dava no pé, coitadinho, era muito porquinho e mimosa, a vaquinha, sendo morta para conseguir pegar o pâncreas e extrair a insulina. E aí, com a descoberta da enzima de recessão, com o advento da possibilidade de fazer o DNA recombinante, aí, mudou a história. E aí, mudou totalmente a vida dos diabéticos, porque eles conseguiram extrair o gene da insulina humana, utilizando a enzima de recessão, então, cortaram lá o gene da insulina humana, cortaram o vetor com a mesma enzima de recessão, juntou, fez aquela colinha básica com a DNA ligase, inseriu na bactéria, essa bactéria, cada vez que se replicava, se reproduzia, acabava replicando também o gene de interesse, e aí, eu tinha milhares de cópias do gene de insulina em um curto período de tempo, com um custo mais baixo, e se a gente pensar, é gene humano, é insulina humana, vai dar alergia? não vai, né, gente? Então, olha, foi o que há, isso aqui, olha, revolucionou a indústria farmacêutica, aqui, nós tivemos o primeiro indivíduo que a gente pode dizer que é um transgênico, porque nós conseguimos juntar DNA humano com DNA de bactéria, então, olha, legal, show de bola, troféu, joinha, e aí os diabéticos, eles conseguem ter a insulina em grande quantidade, não vai dar alergia e um custo bem mais baixo do que era antigamente, beleza? Tranquilo? Então, aí, conseguimos fazer um DNA recombinante, conseguimos entender que esse gene, ele, para ser utilizado, ele, na verdade, ele precisa ser transcrito, não é RNA mensageiro, ele precisa ser traduzido numa proteína para que a gente consiga purificar, consiga extrair essa proteína e assim utilizar o nosso produto proveniente do DNA recombinante. Joinha? Showzinho? Bom, moçada, então, aqui a gente falou uma forma de clonar esse DNA dentro de um ser vivo e na próxima aula não perca, porque a gente vai falar sobre uma técnica bem bacana chamada de PCR em que a gente consegue amplificar o DNA mas totalmente em vitro, totalmente fora da célula, beleza? Bom, galera, por hoje é só, até a próxima, e ó, beijo enorme no coração de vocês, tchau, tchau!